Salve, salve! Começando mais uma edição do Radar Ao Vivo pelo Sinal Digital da TVE. Sempre ali de segunda a sexta, às seis da tarde, e tu ainda pode conferir a nossa representação a 1h15 da manhã, e para tu não ficar escravo da TV, ainda tem a opção de buscar os programas no canal da TVE no YouTube, aqueles que tu já viu, tu pode rever aqueles que tu não viu, busca lá que estarão por lá, em breve. E nesta terça-feira, a gente exibe uma matéria sobre uma exposição em canoas com influências de pop art e uma outra sobre a jornada de estudos em histórias em quadrinhos que acontece na URGS. No estúdio, a gente tem a presença do Léo Monassa e banda, fazendo som ao vivo no nosso palco. Então, bora de som, pessoal! Cheiro de folha tem, gosto de folha tem, eu vou, eu vou, na primavera, cheiro de folha tem, folha tem, eu vou, eu vou, na primavera. Dá pra olhar, dá pra olhar e tocar, dá pra sentir, dá pra viver. Dá pra dançar Com meu corpo também quer dançar Com o teu Cheiro de folha tem Gosto de folha tem Teu corpo Teu corpo Na primavera cheiro de folha tem Folha em teu corpo Teu corpo Na primavera Amor tropical É espiritual esse lance que rola Entre eu e você É pura emoção Me tira do chão e vira a cabeça Cheiro de folha tem Gosto de folha tem Teu corpo Na primavera cheiro de folha tem Folha em teu corpo O teu corpo Na primavera cheiro de folha tem Tem o nosso corpo Tem o nosso corpo Tem o nosso corpo Que nossos filhos também vão ter Vem o nosso corpo Vem o nosso corpo Vem o nosso corpo E nossos filhos também vão ter Vem o nosso corpo Vem o nosso corpo E o nosso corpo Cheiro de folha Léo Monassa fazendo som ao vivo aqui no Radar. Daqui a pouco a gente fala sobre o show de lançamento desse primeiro disco que acontece no dia 14 e sobre mais algumas outras paradas. Bom, agora a gente mostra uma amostra, mostra uma amostra, né? Pois então, a gente vai mostrar a matéria que fala sobre uma amostra que está em cartaz até o dia 30 na Casa dos Rosa, em Canoas, apresentando trabalhos com referências ao movimento da pop arte. Sobe mais sobre o assunto agora na reportagem da Patrícia Salvadori. Uma imersão na cultura pop e com retratos de ícones da cena musical. O artista Ângelo Cruz se apropria da atmosfera artística retratada no movimento pop arte na exposição Referências Pop. Ele apresenta em suas obras contrastes e tons sobrepostos de cores, criando os efeitos de sombreado e iluminação, típico de sua linguagem e variadas técnicas. A arte dele vem muito já de infância. Ele nunca fez cursos, ele é autodidata, o processo criativo. Então, primeiro, ele faz o desenho, depois ele faz o desenho na tela e, por último, ele pinta. Por isso que demora bastante. No início, ele pintou muito a nossa fauna brasileira e agora ele voltou a pintar, tanto é que ele teve no camarim do Roger Waters, agora a onça brasileira, teve exposta. Esse processo é dele, sabe? É uma coisa muito dele. Ele fica absorto ali. Quando ele está pintando, tu não conversa, ele não interage, porque parece que ele mergulha naquele processo e todo o resto some. Entre os anos 60 e 70, o estilo estava em pleno desenvolvimento nos países de origem. No movimento da pop arte, o destaque em geral é dado a artistas ingleses, como Peter Blake e Richard Hamilton, ou americanos como Roy Lichtenstein e Andy Warrell. Com cores saturadas, reproduções de objetos comuns e a vida cotidiana, nessa manifestação, os signos estéticos vinham da TV, da fotografia, das ilustrações, dos quadrinhos, do cinema e da publicidade extraídos do movimento urbano. Ele sempre gostou de desenhar. E aí um dia, segundo conta minha sogra, ele pegava aqueles papéis, coisinhas de chiclete, né? E ampliava, né? Então, ele é publicitário, ele é designer. Então, já vem isso, já vem de uma vertente dele mesmo, da personalidade dele. E aí um dia, um belo dia, ele se descobriu, comprou uma tela e foi pintar. E deu certo, deu muito certo, né? Porque eu, claro, sou suspeita de falar, mas as obras são muito lindas, muito lindas. E uma coisa assim que ele tem é o apego pelas obras que ele faz. Lá em casa, nós temos um apego. Se as obras não estão em casa, a gente fica triste, a casa fica triste. Lá em casa, nós temos um apego. Lá em casa, nós temos um apego. Lá em casa, nós temos um apego. Pintar teu olho como o outro E dar pra casa Me confomou em saber Pois agora tenho um porquê pra voltar Me conquistou pra valer E ao teu lado vale Cada segundo sem ar Segundo sem ar Me sussurrou Lá, lá, lá Laura em Rio no meu ouvido E você no nosso lar Pintar teu lindo pra cor Pintar teu olho como o outro Leva pra casa Leva pra tua casa Pintar teu olho como o outro Leva pra tua casa Pintar teu olho como o outro 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 Leva pra casa Música Radar de volta e agora tu confere uma matéria sobre a jornada de estudos em histórias em quadrinhos que está acontecendo de hoje até quinta-feira no Instituto de Letras da URGS lá no campus do Vale. HQs ganham abertura, importância e respeito no ambiente acadêmico. Na URGS serão três dias de trocas de experiências. A jornada de quadrinhos começou hoje de manhã. A gente teve uma fala do pessoal da editora da VEC. A gente está falando agora sobre quadrinhos no Brasil, especificamente ilustradores brasileiros e quadrinistas brasileiros. Com o pessoal da URGS aqui e outros convidados. A gente está tendo a artista ali, aqui no fundo. E amanhã mesmo a gente começa as comunicações. O pessoal que escreveu trabalhos para apresentar suas pesquisas mesmo, sabe? Que é um campo que está começando a crescer na universidade. O pessoal quer compartilhar o que faz, o que pesquisa. Além da mesa de quadrinhos e educação amanhã e a mesa de quadrinhos e representatividade para encerrar o último dia. Essa jornada começou como um projeto a priori bem pequeno. A gente pensava em ser algo talvez só de um dia. Porém, conforme eu fui entrando em contato com as pessoas, veio o Murilo da UFSC, teve pessoas da PUC, teve pessoas da UFF Fronteira Sul que quiseram se envolver. Em 20 dias de divulgação nós tivemos 29 trabalhos inscritos. Alguns desses não puderam vir. Então, nossa, foi praticamente um trabalho por dia sendo enviado. Isso mostra justamente esse potencial que os quadrinhos têm tido de promover pesquisa dentro da universidade e em diversas áreas. Como é que eles foram ganhando os quadrinhos de importância acadêmica? Então, como um dos nossos palestrantes falou hoje pela manhã, quadrinhos são muito, muito consumidos. E, à medida que essas coisas vão ganhando essa importância e se tornando cânone, vai sendo quase como Shakespeare foi na antiguidade, como, sei lá, Beowulf foi antes. Começa com algo muito popular e, no fim das contas, a academia vai abrindo as portas e percebendo que, não, o público consome por alguma razão. Tem que ter alguma coisa importante acontecendo ali. E aí a gente abre os olhos e acaba abraçando, às vezes, tarde demais. Às vezes, não. Os quadrinhos sempre foram importantes, principalmente na questão de formação de leitores, de contato. Na verdade, principalmente no Brasil, uma das principais formas de alfabetização, por exemplo, é a Turma da Mônica, a leitura de Turma da Mônica. Então, é inevitável ignorar essa importância que os quadrinhos venham adquirindo na vida das pessoas. E, por exemplo, lidando com letras, letras é linguagem, é essa comunicação. Então, cada vez mais a gente tem discutido sobre isso. Assim, com eventos como esse, a gente está podendo trocar ideias, porque cada um vai tendo uma percepção diferente, abordando por uma visão cultural, uma visão histórica, uma visão sociológica. Então, assim, é um universo muito amplo. E, cada vez mais, a gente está podendo discutir mais sobre isso. E existem muitas linhas de pesquisas possíveis? Existem. Quadrinhos são um campo muito rico de pesquisa. Eu mesmo trabalho com quadrinhos e violência. Então, eu trato da questão de violência, de Estado, um pouco dessa volta de, enfim, de um certo nazismo, um certo conservadorismo que quadrinhos mostram, assim, essa questão de resolver as coisas pela violência. Tem quadrinhos que trabalham muito com a questão de gênero, com a questão de representatividade. Super-heróis negros, super-heróis homossexuais, bissexuais, enfim. Tem também a questão de usar quadrinhos como ferramenta educacional, de usar como texto de apoio, texto motivacional em sala de aula. São tidos como a nona arte. Isso dá também umas camadas de significado muito grandes. Com certeza, né? Pega um emprestado um pouco de literatura, um pouco de arte, um pouco de cinema, até se a gente tratar como uma arte sequencial, né? Nomenclatura tem demais. Essa questão da nona arte vem, principalmente, de entender que, assim, quadrinhos não são apenas uma ilustração, não é exatamente uma literatura. Assim, tem muita discussão, principalmente no campo teórico, que muita gente tenta interpretar os quadrinhos por um ponto de vista da teoria literária ou do cinema, e cada vez mais se vem investindo nisso, de compreender, assim, o quadrinho como uma arte que condensa essas coisas e adquire um novo significado, uma nova forma, e por isso prende um público bem específico, muitas vezes, assim. Tá rolando atividades muito legais e é bom pra gente fazer o que a galera fora da universidade conheça, sabe? Saia dessa bolha acadêmica. Fazer com que as pessoas abram os olhos e abram os braços para os quadrinhos mesmo. Volta pro palco do Radar, pra conversar agora com o Léo Manassa sobre o lançamento do disco, que tem uma longa história, né? No mínimo cinco anos de produção, isso não? É, por aí, cinco anos de produção, a gente inicia esse processo de gravação, de captação, ainda lá na época da freguesia do O, né? E, enfim, produzimos três músicas com o Lucas Kinochita, num EP que não saiu da freguesia do O, e aquilo foi ficando ali, daí surgiu a ideia de fazer um disco solo, e daí, no fim das contas, a gente agregou mais essas músicas da freguesia, vamos lançar tudo junto. Então, tem cinco anos de trabalho de diversas fases, né? Diversas fases, mas a musicalidade, ela segue um curso parecido, né? A base ainda é black music brasileira, é isso? É isso aí, a gente chama de Sou Brasil, né? Enfim, é misturar, né? A música brasileira, de raiz, um pouco do samba, do samba rock, né? Do baião, e com o pé na black music, os dois pés na black music. Com o groove, aquele tempero, que a musicalidade brasileira tem todo o especial. Bom, dentro desse projeto que a gente tá falando, por favor, cinco anos, tem parceiros da freguesia do O estão também dentro desse projeto agora, né, cara? Mas muita gente passou, né, cara, pelo som, e ajudou a gravar, e também vai estar no palco? Muita gente, muita gente gravando esse disco, a gente tava conversando agora há pouco, eu não sei de cor, assim, quantas pessoas, mas na média de 30 músicos, né, deixando seu pedacinho ali, né, seu temperinho, né? E a freguesia do O vai estar presente no show também, né? A gente, a primeira vez que a gente junta a banda, depois que acabou, pra apresentar duas canções ali, né? E tá bem bonito, tem participação de uma galera, cara, de uma galera, ou participação do Tonho Croco, né, que compôs e desagou comigo, né? Participação do Leonardo Boff também, da Ultraman, em algumas teclas do disco, Lucas Brunet também nos teclados, muita gente, muita gente, cara, não dá nem pra... Se for mencionar, todo mundo aqui vai longe. É, isso aí. E a ideia, cara, é mostrar, as músicas todas do disco vão sair no show lá do dia 14, lá no Renascença, ou seja, na 14, é a quarta-feira que vem? Quarta-feira que vem, quarta-feira de feriado, bem tranquilo, às 20h30 no Teatro Renascença. A ideia é mostrar, cara, as músicas, o disco completo ali, como é que vai ser o show, cara? É, vai estar quase todo o disco no show, e algumas outras canções, que são clássicos, assim, né, desde a época da freguesia, né, enfim, e outras canções que a gente já vem tocando, né, nos shows, né, Cara, e o disco físico é o dia do lançamento? O lançamento vai estar lá? Isso, o lançamento é o lançamento do disco físico, né, vai ser disponibilizado na internet um pouquinho depois. Então, logo depois, a galera pode conferir nas plataformas aí e encontrar o disco. Bom, pra quem quer já aí saber o que que tá rolando, tem o Instagram lá, o leomonassa, e também tem o facebook.com leomonassa1, que a galera pode pintar por lá e conferir o que anda rolando por aí. Cara, mais alguma coisa aí? Que mais que a gente pode falar sobre essa parada, hein? Quem quiser ir atrás dos ingressos, pode procurar a Obatala Produções, que é quem tá cuidando da gente, o João Santos tá cuidando da gente. Um abraço, João. O João tá aqui com a gente hoje. E o Obatala Produções tá cuidando, então, e no Simpla também, né, pra quem quiser comprar antecipado no Simpla, né, tem que jogar lá no Simpla, leomonassa1, o disco, né, o link ali eu não tenho certeza como é. Mas jogando lá no Simpla, leomonassa1, o disco, ou no evento do facebook, né, leomonassa1, o disco, a pessoa consegue aí comprar um ingresso tranquilo, conversar com a gente também, informações, vai tá bem bacana, vai tá bem bonito. Bom, falando entre parceiros que estiveram, e alguns parceiros, ou um, exatamente, parceiro, tem o de bastante tempo, não poderá estar lá, porque, infelizmente, deixou esse plano há algum tempo. Já fechou um ano e pouco que o Lucas Carroforte, né, já fechou um ano, ou deu mais de um ano já. Não, já vai fazer três anos. Três anos já, cara, eu tô perdido no tempo. Foi 2015, se eu não me engano, foi 2015 que ele nos deixou, né, nos deixou naquelas, porque o som dele tá aí, né, e vai tá também lá no... Vai tá lá o som dele, sim, a gente vai fazer uma homenagem pra ele, né, e, enfim, com participação da Fernanda Rosmaninho, que era uma amiga nossa em comum, né, e a gente preparou uma homenagem bem bonita lá pra ele também. É, o importante é ter a música, é a música, o Negão tá representado. Com certeza. Então, o seguinte, tá dado o recado aí, eu vou repetir aqui, dia 14, lá no Teatro Renascença, pra quem não sabe, Centro Municipal de Cultura, ali na Érico Veríssimo, 307, Léo Monassa, o disco lançamento, com essa galera, a galera que tá aqui no palco, a galera que já passou pelo palco, que tá ali agora, aguardando o final da apresentação aqui, e mais uma galera que não dá nem pra mensurar, mas vai tá um monte de gente por lá. Léo, banda, valeu pela presença de vocês aí. Valeuzão, a gente que agradece. Seguinte, a gente encerra o radar de hoje, dessa terça-feira, com mais uma música do Léo Monassa e Banda, e amanhã a gente tá ao vivo, a partir das 6 horas da tarde, aqui na TV. Com vocês então, bora de som. Isso aí, muito obrigado TVE, legal. Não repara ser pintado, o tom da tua pele, e levar pra enfeitar, o céu do meu quadro, e levar pra enfeitar, a cor do teu moletom, e me dá paz na cara, nada, nada demais, viver de encontro, nada, o nada, nada, o teu sorriso e nada, o nada, nada, nada. Música Não repara se eu pintar Teu tom na minha cara E levar pra enfeitar O teto do meu quarto A cor do teu edredom Teu edredom Falte d'água na cara Nada, nada Nada de mais Viver com tal nada Nada, nada Teu sorriso e nada Nada, nada A tua pele bronceada Nada, nada O teu sorriso e... Não repara se eu pintar O tempo da tua pele O tempo da tua pele O tempo da tua pele O tempo da pele O tempo da pele O tempo da pele